Olá pessoal, me chamo Christian, sou especialista ferroviário da MRS Logística, trabalho na engenharia de manutenção e hoje eu vou responder para vocês cinco perguntas sobre as locomotivas que receberam a nova pintura do processo de renovação da concessão. Além de dar um destaque à marca MRS, neste caso o objetivo principal foi reforçar o compromisso da nossa empresa com o nosso país através do seu processo de renovação da concessão. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, cliquem no link que vai aparecer em algum lugar aqui da tela. A princípio, temos quatro locomotivas que receberam essa linda pintura, sendo três locomotivas Wabtec do modelo AC44i e uma locomotiva Progress modelo SD70. Essa pintura é com tintas à base de poliuretano, foram gastos aproximadamente 85 litros de tintas, 3 pessoas trabalhando por 4 dias em 2 turnos, mas o resultado ficou show, vocês não acham? Essa foi uma forma encontrada pela MRS de reforçar seu compromisso com o processo de renovação da concessão e também uma oportunidade de permitir que todos os colaboradores interagissem, uma vez que essa pintura foi escolhida através de uma enquete interna com todos os colaboradores da MRS. São locomotivas padrão e podem operar em qualquer ponto da nossa ferrovia. Aproveitem para fotografá-las e postá-las em suas redes sociais marcando a gente. Bom pessoal, espero que tenham gostado, eu fico por aqui, aproveitem para deixar a opinião de vocês nos comentários e sugerir novos temas para o quadro 5 Perguntas. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço.